Olá, irmãs do Grupo Mães Intercessoras, nós vamos dar início ao áudio 23 do livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, Preceitos Bíblicos contra a Ira Manifestada. Nós vamos dar de seguimento. O versículo que nós vimos no capítulo anterior diz, O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, 29 ao 30. Quando perguntado em sua primeira sessão de aconselhamento a respeito de sua explicação sobre por que ele explodia, João respondeu rapidamente, não tenho paciência. Embora ainda não tivesse percebido todos os seus ídolos do coração, ele entendeu esses versículos. Ele exigia que sua família fosse aquilo que ele queria que fossem, imediatamente. Ele não apenas queria o que queria, ele queria o que queria quando ele queria. João não percebia as ações providenciais de Deus, nem considerava as lutas pessoais de sua esposa e de seus filhos. Suas expectativas associadas à sua impaciência provocavam seus ataques. O versículo 30 revela outra dinâmica operando na vida de João, isto é, a conexão bíblica entre a tal ira, impaciência, e os problemas psicossomáticos, que nós veremos no capítulo 10. Sua pressão alta, seus problemas estomacais e sua constante irritabilidade, seus nervos, como ele dizia, eram sintomas de seu pecado. A medida que aprendeu a despir-se de sua ira e a viver em paz, sua alma e corpo desfrutaram de saúde renovada. O capítulo 15 de Provérbios nos dá um par de versículos essenciais para um controle sábio da ira. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1 O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15, 18 Observe como as qualidades de que devemos nos revestir são contrastadas com a ira. Precisamos aprender tanto a gentileza quanto a paciência. Ambas são fruto do espírito em Gálatas 5, 22 e 23. Ao fazer isso, promovemos a paz. Quando deixamos de responder de maneira piedosa, provocamos a ira de outras pessoas. O conflito aumenta, a calma evapora e rompe a gritaria. João aprendeu isso a duras penas. Ao invés de criar um lar pacífico, suas explosões somente acenderam as chamas familiares e provocaram a dissensão doméstica. Pessoas que extravasam a ira geram pessoas que extravasam a ira. Assim como em Provérbios 12, 18 Acima, Provérbios 15, 1 É um versículo vital que cada crente deve conhecer e no qual deve meditar. Em Provérbios 29, 11 Uma terceira obrigação nos é dada para refletirmos e aplicarmos com seriedade. O tolo dá vazão a sua ira, mas o sábio domina-se. O texto traz embutidas várias verdades resumidas. Como tolos, os que extravasam a ira precisam assumir essa declaração de identidade como um primeiro passo de arrependimento. Eles devem buscar caminhos de verdadeira sabedoria. Aquela sabedoria ancorada no temor do Senhor, conforme Provérbios 1, 7 e 9 ao 10 Extravasar a ira é uma questão moral. Significa ignorar a Deus e desprezar sua palavra. A mudança ocorre quando a pessoa irada dá ouvidos à voz de Deus. Provérbios 1, 20 ao 33 E busca intensamente sua verdade. Provérbios 2, do 1 ao 8 Provérbios 29, 11 destaca uma qualidade específica da sabedoria piedosa. O ingrediente que nos falta, que extravasam a ira. Autocontrole O autocontrole tem que substituir a explosão. O que extravasa a ira precisa aprender a amordaçar a sua boca, como adverte Provérbios 29, 20 Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. A fala precipitada, incluindo suas versões iradas e descuidadas, é visível para os observadores. Infelizmente, há pouca possibilidade de benção divina, a não ser que haja arrependimento. Quantas vezes você e eu ouvimos, pior ainda, dissemos, palavras que depois lamentamos. João fez isso muitas vezes. Você é preguiçosa, dizia ele a Júlia. Por que fui me casar com você? Depois ficou cheio de remorso por causa de suas palavras precipitadas e feridas. Parte da agenda de Deus para João era arrepender-se de sua língua assassina e passar a dizer palavras que ministravam a Júlia. Efésios 4, 29 Provérbios 16, 32 e 25, 28 oferecem duas metáforas cativantes que contrastam a ira com paciência e autocontrole. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32 A verdadeira força aos olhos de Deus significa vencer o próprio temperamento. Mais do que derrotar os inimigos. O seguidor humilde de Cristo é mais poderoso do que o mais recente super-herói da televisão ou lutador profissional. O valentão que explode com gritos e golpes não sabe nada sobre a verdadeira força. Diante de Deus ele é um covarde moral. A segunda metáfora é igualmente marcante. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28 As cidades do antigo Oriente Médio dependiam de muralhas de pedra para se protegerem, de ataques de bandidos, lobos vorazes, exércitos invadores e perigos semelhantes. Da mesma maneira, as pessoas precisam entender que extravasar a ira sem controle possibilita a invasão de inimigos espirituais. O homem ou a mulher irada são presas fáceis para o mundo, a carne e o diabo. João chegou ao ponto de perceber essa verdade. Embora tivesse vindo para o aconselhamento para lidar com um problema específico, sua ira reconheceu que toda a sua vida estava em frangalhos. Ele se sentia distante de Deus e incapaz de orar. Tinha começado a beber pesadamente e a expor-se a material erótico pornográfico. João era uma cidade com as muralhas derrubadas. O aconselhamento envolvia reconstruir as muralhas do autocontrole em várias áreas importantes. João também percebeu o impacto que sua ira manifestada tinha sobre outras pessoas. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Provérbios 29, 22. No caso de João, a antiga expressão, se a carapuça serviu, use-a, encaixou-se perfeitamente. Além disso, para aproveitar outra máxima, João frequentemente metia os pés pelas mãos. A ira extravasada causa devastação na vida de outras pessoas e situações que toca. Produzida por desejos pecaminosos, ela produz, por sua vez, ainda mais pecado. Conforme a progressão desejo, pecado, morte, em Tiago 1, 14 ao 15. A tempestuosa ira de João afetava o clima de seu lar. Uma consequência específica da ira de João ajudou a trazê-lo para o aconselhamento. Sua ira estava tornando-se contagiosa. Quando seu filho, Joãozinho, começou a gritar com sua mãe, João e Júlia perceberam a dura verdade de Provérbios 22 encarando-os de frente. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Provérbios 22, 24 e 25. Sem perceber, João estava ensinando seu filho sua conduta destemperada. Joãozinho simplesmente imitou o que via. O que mais o livro de Provérbios ensina aos que manifestam a ira? Além de paciência e autocontrole, eles precisam aprender a revelar e perdoar os pecados que os outros cometem contra eles. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, 11. Pessoas que extravasam a ira reagem apressadamente a maus tratos. Discípulos pacientes respondem com perdão. O amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4, 8, conforme Provérbios 10, 12. Provérbios também nos instrui sobre como lidarmos com extravasadores de ira, além das ordens gerais de repreendê-los e instruí-los. Não devemos tentar proteger pessoas iradas das repercussões negativas que Deus pode usar providencialmente para acordá-los. extravasar a ira traz consequências. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Provérbios 19, 19. E assim nós concluímos mais esse áudio. E eu quero mais uma vez, irmã querida, recomendar fortemente que você adquira o seu exemplar desse livro. Para que você o tenha sempre à mão para ler, reler. Esse livro não é um livro para ler só uma vez. Ele é um livro de visita recorrente. Que Deus abençoe você e vamos seguir juntas.